Música 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 Mô, você foi embora E agora o céu chora E agora o céu chora Mô, a tempestade não Passa e o peito Não sara E o peito não sara Tá doendo demais Saber que o sol não vai brilhar mais De manhã pra cuidar de nós dois Música 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 Meu mundo parou Sem o teu calor Volta por favor Meu mundo é sem cor Sem o teu calor Eu te quero morro Você foi embora E agora o céu chora E agora o céu chora Mô, a tempestade não passa E o peito não sara E o peito não sara Tá doendo demais Saber que o sol não vai brilhar mais de manhã Pra cuidar de nós dois E que os dias são nublados E que os dias são nublados Um vento gelado invade Meu corpo me enche de dor Meu mundo parou Sem o teu calor Volta por favor Meu mundo é sem cor Sem o teu calor Eu te quero morro Meu mundo parou Sem o teu calor Volta por favor Meu mundo é sem cor Sem o teu calor Eu te quero morro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.